Mais de 200 entidades mineiras assinaram um manifesto que denuncia o caráter neoliberal e fascista do atual governo de Minas Gerais. A avaliação está presente no documento Reconstruir o Brasil com Lula, Derrotar Zema e Devolver Minas ao Povo. O manifesto é uma convocatória para o sétimo encontro de comitês, movimentos populares e sindicais que acontece neste final de semana em Belo Horizonte. O evento, que acontece desde 2006 e nesta edição contará com a participação de mais de 80 cidades, é um importante espaço de organização da luta popular no Estado e foi palco de articulações decisivas para os mineiros, como a construção do movimento Quem Luta Educa, ator principal para a derrota dos governos de direita no Estado. A esquerda se mobilizou bastante no combate aos governos tucanos, a política do choque de gestão e todos os impactos negativos que a política tucana causou em Minas Gerais. Nós tivemos uma organização de uma resistência bastante forte aqui no Estado, um nível de articulação muito forte. Além disso, o povo mineiro que precisa contribuir também para a gente conseguir demonstrar para toda a sociedade e para o próprio Brasil, quem é o Romeu Zema, qual é o tipo de política que ele faz, o que ele vem oferecer para o povo brasileiro, que não é uma política que é muito diferente de uma linha de extremo direito, por exemplo, do governo Bolsonaro. Entre as políticas elencadas pela articulação estão, por exemplo, a venda do metrô de BH, os sucessivos ataques ao meio ambiente com licenças e facilitações às mineradoras, perseguição aos servidores e privatização dos patrimônios e serviços públicos, medidas que, entre outros prejuízos, têm encarecido o custo de vida no Estado. Nos bairros periféricos, a gente tem pagado uma conta de água de luz muitíssimo cara e, com a privatização, isso com certeza vai piorar. E, principalmente, o que eu acho que é a pauta dos movimentos e da população, que é o regime de recuperação fiscal, que é um regime que busca privatizar e congelar os salários dos servidores públicos, inclusive, principalmente, dos servidores e trabalhadores da educação. Isso afeta diretamente as famílias, porque precariza o ensino, precariza a qualidade da educação pública e acaba negligenciando e piorando os serviços públicos. A programação do sétimo encontro de comitês, movimentos populares e sindicais de Minas Gerais conta com análise de conjuntura do Estado e do Brasil e rodas de conversa temáticas sobre educação, meio ambiente, comunicação, saúde, entre outros temas. Além das atividades culturais, os movimentos também organizam para o 1º de maio um grande ato dos trabalhadores mineiros, com concentração na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde será sediado o evento.